A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Começou! Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Hoje, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, estamos no ar. Mais uma edição do Seus 1 Notícias a partir de agora. Para você, como sempre, com muita notícia, muita informação, então vamos embora. Vamos embora tocar esse jornal aqui, porque tem muita coisa para a gente tratar. Já na câmera fechadinha aqui, a gente começa falando, sabe de quê, gente? De uma loucura, hein? O pessoal hoje do Jacina, loteamento Jacina na Chácara do Paraíso, ficou com medo. O pessoal ficou preocupado. Um ônibus da Nova Fó, pegou fogo, ficou completamente destruído. Uma mulher, inclusive, ficou ferida com esse incêndio e precisou ser levada para o Hospital Municipal ao Sertão. Um grande susto para quem é ali do loteamento Jacina. Vamos ver. As imagens que circulam pelas redes sociais são assustadoras. O ônibus está parado bem ao lado de uma casa, na rua Cinder, no loteamento Jacina. As chamas se alastram pela rua e uma nuvem de fumaça invade as residências próximas ao local do acidente. Em um dos vídeos, é possível escutar uma mulher que estava no veículo no momento em que ele começou a pegar fogo. Gente, olha isso. A gente estava dentro do ônibus, o ônibus começou a fazer fumaça. Olha só. Graças a Deus, a gente conseguiu sair a tempo. Logo depois, parte da fiação elétrica é atingida e, com o calor do fogo, cai no chão. A rede de água também foi atingida e a concessionária de água e esgoto direcionou uma equipe ao local para realizar os reparos. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. O veículo ficou totalmente destruído. Uma mulher que não teve a idade revelada teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Raul Sertã. Moradores que tiveram a casa atingida pelas chamas contam o que sentiram. Tem muitas pessoas que moram aqui, tem casas de aluguel em cima e foi bom que saiu todo mundo bem nessa aí. E o prejuízo a gente vai correr atrás. Eu acordei, assustada, com barulhos, trombo muito grande. E quando eu vim para fora ver, eu até achei que era a caixa d'água que tinha estourado, mas quando eu vim, o garel já estava saindo do lado do meu portão. Aí que eu fui ver, era o ônibus pegando fogo. Que doideira, né? A Nova Faol, concessionária responsável por esse ônibus, informou que a manutenção preventiva estava absolutamente em dia desse ônibus e todas as revisões também feitas em dia. Também informaram que o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, felizmente sem vítimas. E a informação agora para você que mora na Chácara do Paraíso, no loteamento Jacina, Nova Faol explica que o veículo coletivo foi substituído e a linha está operando temporariamente até a praça do bairro. Então não está indo até mais lá no alto, provavelmente um ônibus maior que não vai conseguir fazer a manobra lá em cima. Uma equipe da empresa está no local para avaliar os danos causados, fazer a limpeza e dar todo o suporte necessário ao ocorrido. A Nova Faol ressalta ainda que uma perícia técnica será feita para apurar o que realmente causou esse incêndio. E aí reiteram todos os esforços para continuar oferecendo o serviço essencial de qualidade do transporte público municipal, visando a mobilidade urbana, nos parâmetros internacionais e também demonstrando inequivocadamente o comprometimento, o compromisso e o respeito por Nova Friburgo, assina a nota a Nova Faol. Esse tipo de coisa obviamente pode acontecer, é um susto ainda mais para quem estava dentro do ônibus, para quem estava naquelas casas ao lado ali, mas ainda bem que sem grandes intercorrências. Vamos mudar de assunto, que eu vou falar um negócio muito bom para vocês aí na camerazinha aberta, João. A situação é a seguinte, hoje, aliás ontem teve a cerimônia carregada de emoção para quem é fazedor de cultura, produtor de cultura, entusiasta da cultura em Nova Friburgo, com o relançamento, a reabertura do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Então ontem teve essa cerimônia que foi realmente super bacana, vi algumas coisas nas redes sociais. E de hoje até domingo tem eventos gratuitos, aí sim, abertos à população, para o pessoal poder curtir essa retomada aí do Teatro Municipal. Vamos ver. O Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura ficou fechado por meses devido a obras estruturais. Havia diversos problemas internos e externos. Por isso, um planejamento detalhado foi feito. Quando nós assumimos o espaço físico do teatro, do anfiteatro da Praça das Colônias, estava bem deteriorado. Aqui no teatro, principalmente a questão do telhado, então o telhado precisou ser todo trocado. Então fizemos uma manutenção, uma troca total do telhado, que culminava, por conta do problema no telhado, que culminava aqui dentro, por conta da chuva, infiltrações, enfim, que acabaram realmente deteriorando a questão do palco, os camarins, a parte de gesso também, ela precisou ser toda trocada. O carpete também, a gente precisou mexer no carpete. Então assim, foi uma manutenção total do espaço, do teatro, e também a adequação relacionada ao bombeiro, relacionada à segurança. Então foram feitas todas as alterações necessárias, relacionadas ao bombeiro, para que tivéssemos esse espaço. O teatro leva esse nome para homenagear o administrador de um importante meio de comunicação impresso friburguense durante décadas. O Silaércio foi um expoente do jornalismo aqui em Friburgo, e merecidamente teve o seu nome indicado para ter o nome do nosso teatro. Eu me sinto muito honrado hoje, estar aqui na reinauguração, celebrando também o nome do Silaércio. E tenho certeza que se ele estivesse vivo, onde ele estiver, ele vai estar sendo bem honrado, bem celebrado, e vai estar muito feliz com isso tudo aqui que está acontecendo, porque a reinauguração está sendo incrível, o espaço está lindo, o teatro está sendo bem cuidado, e com certeza vai permanecer assim. Com mais de 560 lugares, este é o maior teatro da região serrana fluminense. Sua multiutilidade é trivial ao promover espetáculos culturais dos mais diversos. Justamente por isso, os produtores de arte estão ansiosos para desfrutarem dos benefícios proporcionados pela reforma. E tive essa alegria enorme de conhecer essa cidade, que me acolheu de coração em todos os momentos. Eu posso dizer que orgulho ser friburguense e oferecer a esse povo friburguense um pouco da sua história. Sem dúvida alguma, essa abertura, reabertura do teatro municipal é um grande presente para toda a comunidade friburguense e região. Ninguém pode viver sem cultura. Um povo que não conhece a sua própria história, a história de sua cultura, de suas ramificações, de como esse povo se estabeleceu e começou, realmente não pode ser um povo amado e que saiba amar. Davi Macena foi escolhido para dirigir o teatro e está otimista com os planos futuros. Nós vamos lançar um chamado, um chamamento público de ocupação não onerosa, para que produtores teatrais, produtores culturais possam solicitar as datas. Eu gosto de reafirmar que não é um auditório, não é um lugar para receber eventos, é um teatro. É uma luta, desde a década de 50, de toda uma classe artística que viu ser destruído o único teatro da cidade, que era o Teatro Leal, e que há anos essa classe artística luta por um espaço das artes cênicas. É um espaço para o teatro, para a dança, para a música, para o audiovisual. É um espaço diferenciado mesmo, é um espaço para atender, para fomentar, para formar plateia, porque a arte, a gente sabe que a arte existe, porque a vida não basta. Logo na subida para o geral, a gente observa 11 obras do artista friburguense Felga de Moraes. Elas estavam em sua casa e vieram para o teatro após um convite irrecusável. Eu conversei com o prefeito, o Johnny Maico, falei com ele que eu tinha esse trabalho em casa, e ele falou, Felga, doa lá para o teatro, porque lá que é lugar de cultura, as pessoas vão ver lá o seu trabalho, vão ver as nossas colônias. Eu falei, perfeitamente. Aí vim aqui com o engenheiro, calculamos a parede melhor que dava para botar todas as aquarelas bonitinhas, e está aí no lugar, vai ficar permanentemente, é uma doação minha, do artista, para a cidade, para o teatro municipal lá, essa aventura de Nova Friburgo. E eu fiz questão de desenhar aquareladamente, aquarela com desenho, esses 11 desenhos que representam todas as colônias de Friburgo. Porque se nós somos Friburgo, somos graças a essa gente que veio, que trabalhou, cada um dentro do seu ramo, cada um dentro do seu setor. E a minha obrigação como Friburguense é fazer homenagem às pessoas que merecem ser homenageadas. E um ponto é inegável. O Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, além de ter ficado mais bonito do que já era, será uma importante ferramenta para fomentar a cultura, e por que não dizer, a economia e também o turismo. Primeiro eu quero aqui destacar a importância, a relevância da gente estar reinaugurando o maior complexo cultural da nossa região. E é claro, está diretamente entrelaçado com o nosso progresso, desenvolvimento turístico, como também com o avanço da nossa cidade. A gente sabe que quanto mais atrativos a gente tiver em Nova Friburgo, maior vai ser a nossa capacidade de atrair turistas e pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Se liga, daqui a pouquinho, às oito da noite, a apresentação artística A Promessa, que conta a história do maestro e oficial da Marinha de Portugal, Samuel Antônio dos Santos, acontece no Teatro Municipal. Ela relata o trajeto do navegante enfrentando uma tempestade em sua viagem de Portugal para o Brasil. Durante a turbulência, Samuel prometeu que, se permanecesse vivo, fundaria uma capela em homenagem ao santo de devoção, Santo Antônio, e uma banda sinfônica, no caso, a Euterpe Friburguense. O maestro é interpretado pelo ator Eduardo Ramos. Acho que o grande mérito do espetáculo é que a gente conta uma história que é muito importante para a cidade, mas que muito pouca gente conhece. E a gente consegue fazer isso não de uma maneira didática. A gente conta a história, mas através do sentimento dos personagens. E isso fez um efeito muito interessante com a plateia. A plateia se emocionou muito. Muita gente chorou, muita gente trouxe um carinho, um retorno muito bacana. E daqui para frente, a expectativa é de um ganho valoroso, tanto com o teatro quanto com o anfiteatro. Eu quero aqui aproveitar o momento para agradecer e parabenizar todos os atores, todos os protagonistas, nosso secretário Daniel, de Cultura, nosso secretário da Casa Civil, professor Pierre, a Imop, nosso presidente André Braga, por essa parceria com o município de Novo Friburgo. E eu tenho certeza que esse ambiente aqui será um ambiente como um grande palco de saúde mental, de transformação de vidas, porque a cultura tem esse poder, essa capacidade. E é claro que muito fomento de arte, de cultura, e que vai fazer o Friburguense cada vez melhor, inclusive impactando aí para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Bacana demais! Parabéns a todos os envolvidos aí nessa retomada do Teatro Municipal, que eu tenho certeza, como bem disse o Arthur, é importante para a economia, para o turismo, para a cultura, para todo mundo, para nós que moramos aqui em Novo Friburgo, podemos desfrutar de um equipamento desse, é maravilhoso. Vamos embora, vamos para o próximo bloco. Lembra aquele deck da Vila Amélia, Rua Teresópolis, polêmica como sempre? Obras por lá? Será que vão resolver esse problema, gente? Vamos ver daqui a pouquinho, fica aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Música 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 Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Vendas Gêmeni Engenharia. Imagine um lugar onde sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Com a experiência Estácio, você realiza. Universidade Estácio. A maior realizadora de desejos do Brasil. Híper Verão Toyo Serra. A temporada com as ofertas mais quentes continua. E Ares com IPVA 2024 grátis, mais bônus especial. Corolla Cross. XRX híbrido com bônus de 10 mil reais. Hilux SRX Plus com super bônus de 20 mil reais. SW4 Diamond com prensa de nota fiscal de fábrica. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Consulte bônus para outros modelos e garanta seu Toyota. Confira em toyocerra.com.br. Faz no trânsito. Começa por você. Olha, vocês sabem que tem algumas causas aqui em Nova Friburgo que parecem impossíveis, improváveis, intermináveis e tudo mais que começar com um in. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Aquele deck da rua Teresópolis na Vila Amélia, é aquele ali um engasso, né? Um problemaço para os moradores, para quem passa por ali, para quem vai visitar alguém ali nos prédios, nos condomínios, que eu vou falar para vocês. Já teve gente que se machucou, tem gente que cai. Ah, e recentemente caiu uma senhora lá dentro. Enfim, um problemaço que tem para a Prefeitura de Nova Friburgo que me parece que agora vai andar, vai vir solução. A área foi isolada. Vamos ver. Ah, não acredito. Você acredita em Papai Noel? Não, eu. Acredito mais em nada. Essas foram as palavras da dona Inês, quando eu perguntei se ela acreditava em uma solução definitiva para o trecho do bairro Vila Amélia, onde decks de madeira permaneceram por anos. Isso causou diversos transtornos e agora a área se encontra interditada. Um dos problemas foi com a Sandra Helena, que mora ali há 38 anos. Inclusive, quando houve a tragédia de 2011, foi colocada aquelas madeiras em 2014. Então, em 2015, eu levei um tombo terrível. Você vê, tinha apenas um ano que as madeiras estavam aí. Então, eu penso o seguinte, é um ponto turístico, é um que faz parte do centro, né? E fora disso, nós tínhamos um calçadão maravilhoso com árvores, as criancinhas andavam de bicicleta, podíamos caminhar com os animais, né? E hoje em dia, a gente não tem mais nada. O que nós temos? Um mal cheiro terrível, um mosquito aberto. Parece até que estou mal informado da dengue, né? Da saúde, não sei. Por todos esses motivos, ela só vai acreditar que o imbróglio percebido desde a tragédia será resolvido quando ficar pronto. Eu vou usar uma expressão que eu nem gosto de usar, porque eu prego a palavra de Deus. Mas quanto a isso, eu preciso ver para crer. Eu vou ter que ser uma tomé da vida. Essa descrença é percebida em outros moradores da região. É complicado de falar que a obra começa e nunca acaba, faz mal feito, ou às vezes coloca o material de péssima qualidade. Espero que dessa vez resolva o nosso problema. Contudo, alguns estão mais otimistas. A gente sempre tem que procurar acreditar que vai dar certo, né? Eu acredito que dessa vez vai, né? O pessoal vai conseguir. Como tudo na vida precisa de manutenção e já faz bastante tempo da época da tragédia, Eu acredito que vão vir aqui, vão fazer, mas sempre vai ter que precisar de uma manutenção, como tudo na nossa cidade. Ainda que parte dos moradores estejam com o pé atrás e até achando pouco provável uma solução definitiva, o primeiro passo já aconteceu. O isolamento da área que passará por reformas. E o secretário municipal da Casa Civil garante. A obra deve sair esse ano. A obra vai acontecer. Começa nesse ano. E muito provavelmente, finda nesse ano. Não há qualquer problema relativo à questão eleitoral. Então a população da Vila Amélia pode ficar tranquila. Está sendo feito todo um cuidado. O prefeito Johnny Michael está dando linha de prioridade à obra na Vila Amélia. Isso é um desejo da Casa Civil, que o prefeito também assim entende, assim determinou que aconteça. Então a população da Vila Amélia tem que ficar tranquila quanto a isso. E que em breve, dentro da tramitação processual aqui, você tem que licitar, tem que ver o custo da obra. Está sendo feito todo o trabalho com muito cuidado, considerando a realidade do museu, que ali o município desapropriou o prédio da antiga delegacia para fazer o museu da cidade. Então a Vila Amélia, inclusive, vai ter uma valorização imobiliária a partir da obra na rua. E a gente não está fazendo uma obra, não vai ser feita uma obra para depois se repetir, para depois fazer tudo de novo. Não, é uma obra para durar. Então a gente está tomando todos os cuidados ambientais relativos a córrego, no caso, o córrego do relógio, e a segurança da população de uma forma permanente. É uma boa que essa obra realmente saia do lugar. Vai ser de grande valia, como eu falei, para moradores, para quem passa ali pela região, que é movimentada, eu diga-se de passagem. Agora, gente, vamos falar aqui que a Câmara de Nova Friburgo, dos vereadores, aprovou por unanimidade, na sessão da última terça-feira, a garantia de salário mínimo a todos os servidores do Executivo Municipal. É um projeto, inclusive, da própria Prefeitura. Vamos ver. Por unanimidade, em discussão única, a Câmara de Nova Friburgo aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial mínimo para servidores e ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão da Prefeitura Municipal. Sendo assim, ficou definido em 1.412 o piso salarial mínimo aos agentes públicos de Nova Friburgo. Na prática, nenhum servidor municipal ou ocupante de cargo de provimento em comissão receberá vencimento inferior ao salário mínimo nacional. O Poder Executivo fica autorizado a reajustar, por meio de decreto, o piso a ser pago aos agentes públicos municipais, de modo que não ocorra percepção no âmbito local de remuneração inferior ao piso nacional. De acordo com o texto do projeto, o reajuste proposto decorre da adequação prevista e estabelecida através do Decreto 11.864, de 27 de dezembro de 2023, do Presidente da República, que dispõe sobre o valor do salário mínimo para o ano de 2024. A Constituição Federal também preconiza o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, em consequência, o direito fundamental ao salário como forma de contrapartida do trabalho, assegurando assim uma existência digna a todos. O projeto segue ainda essa semana para a sanção do prefeito Johnny Maicon. E uma luta do servidor há anos em relação a isso. Tomara que realmente saia do papel. Vamos embora! Próximo bloco. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo. Por enquanto está segurando. Vamos ver se eu vou fazer minha aula de tênis amanhã, 6h30 da manhã. E também os destaques da região. Fica aí! Híper Verão Toyo Serra! A temporada com as ofertas mais quentes continua! E Ares com IPVA 2024 grátis, mais bônus especial. Corolla Cross, XRX híbrido com bônus de 10 mil reais. Hilux SRX Plus com super bônus de 20 mil reais. SW4 Diamond com preço de nota fiscal de fábrica. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Consulte bônus para outros modelos e garanta seu Toyota. Confira em toyocerra.com.br. Faz no Trânsito começa por você! O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida e pela vida. Aliados com a excelência e segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis pra você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à nova tribuna. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos Paol Nova Friburgo desde 1950. Imagine um lugar onde os sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Com a experiência Estácio, você realiza. Universidade Estácio. A maior realizadora de desejos do Brasil. Vamos embora, ver como é que fica a previsão do tempo, porque afinal de contas o sexto já conta, né? É o fim de semana, vamos ver. O começo do seu fim de semana será de tempo firme em Nova Friburgo. Graças ao sistema de alta pressão atmosférica, as nuvens pesadas de chuva já se afastaram da região serrana. O máximo que teremos é de até 15 milímetros de chuva, que é o mesmo que rápidas pancadas de chuva e de forma isolada em alguns bairros. Teremos também algumas trovoadas, mas nada do que se preocupar. O dia será de sol entre algumas nuvens e com temperaturas entre 26 graus e 18 graus. E hora da gente ver também os destaques da região. Vamos lá. Dois policiais civis foram presos na manhã de hoje por invadir e roubar pertences de um morador na zona norte do Rio. Os agentes invadiram a casa de um morador apreendendo uma pistola, uma aliança de ouro, R$ 9 mil, além do certificado de registro de arma e a carteira de habilitação da vítima, materiais que nunca foram levados a formal apreensão. Na ocasião, os policiais entraram livremente na comunidade, ou seja, sem entrar em confronto com traficantes locais para invadir o local. Segundo o Ministério Público, eles ainda são investigados por associação criminosa armada, abuso de autoridade, furto por concurso de pessoas e peculato. Contra eles, também são cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro Taquara, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Mangaratiba e Centro do Rio. Sueli Pereira da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na zona norte do Rio. A mulher foi encontrada por vizinhos com marcas de faca. De acordo com eles, o ex-companheiro de Sueli teria sido visto saindo do prédio. O corpo de bombeiros foi acionado às 11h20 da manhã, mas eles já encontraram a vítima morta. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Sobe para 10 o número de mortes por dengue. O caso mais recente foi registrado ontem em Resende, que já contabiliza dois óbitos pela doença. Segundo a Prefeitura, a primeira vítima seria um idoso de 87 anos, morador do bairro Cidade Alegria. A segunda vítima ainda não teve a idade revelada. Até o momento, foram confirmados 1.679 casos de dengue na cidade. O governo do estado decretou epidemia de dengue na última semana, já que o número de casos é 20 vezes acima do esperado. Já foram registradas duas mortes na capital, uma em Mangaratiba, uma em Cachoeiras de Macacu, uma em Três Rios e outra em Resende. O estado investiga ainda outros 75.790 casos da doença. Agora uma notícia boa para os correntistas da Caixa Econômica Federal. O banco anunciou que fará a devolução de valores de tarifas cobradas indevidamente dos clientes. A ação tem o objetivo de corrigir cobranças feitas de forma equivocada. A instituição financeira é a que mais possui clientes no Brasil, com mais de 150 milhões. E reforça que todas as mudanças precisam ser comunicadas para que ninguém seja pego de surpresa. O anúncio foi feito no site oficial da Caixa Econômica. E hoje é dia de parabéns! Bom Jardim, cidade vizinha de Nova Friburgo, está comemorando 131 anos de emancipação político-administrativa. Por isso, bons jardinenses e moradores da região têm, a partir da noite de hoje, uma programação pra lá de variada, pra curtir. Até o próximo domingo! Os principais destaques são os shows da cantora gospel, Sara Beatriz, e da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Todos os shows são gratuitos e acontecem na Praça Nilo Peçanha, no centro. O secretário de Turismo do município, Jackson Vogas, deixou um recado pra quem for prestigiar o aniversário da cidade. Pra Bom Jardim, essa é a nossa data mais nobre, onde a gente realmente traz os shows de maiores grupos. Ano passado, a gente teve um evento muito bem-sucedido, a gente achou muito assertivo o nosso evento de 130 anos, com a vinda do Michel Teló como o maior nome. Trouxe a família, se hospedou em Bom Jardim, enfim, com um saldo super positivo. Esse ano, um ano depois, estamos aí com um evento ainda maior de 131 anos, trazendo na quinta-feira um evento gospel, com a Sara Beatriz, com projeção nacional, Raul Gil, Criança Esperança, anunciada pelo Neymar. Sexta-feira, uma dupla consolidada no sertanejo, César Menotti e Fabiano, tradicionais embaixadores de barreiros. Sábado, Rasta Chinela, que está na nossa raiz do forró, na nossa raiz rural, que vai movimentar a Bom Jardim. Domingo, nossas pratas da casa, atrações infantis e familiares, shows da nossa cidade. E terminando a noite, Erick Almeida, que é um talento regional. Então fica aí pra você, de Friburgo e região, o convite. Venha nos prestigiar, venha no nosso evento. É a nossa hora de contribuir com a região. Muita coisa acontecendo, né, no estado do Rio de Janeiro, aqui em Nova Friburgo, mas calma. Amanhã tem mais Zoom Notícias pra você. Ótima noite pra todo mundo e até lá. Muita coisa acontecendo, né, no estado do Rio de Janeiro.